Vida do ator Léo Rosa Leonardo Rosa da Silva nascido em Porto Alegre em 13 de dezembro de 1983, era um ator conhecido por Léo Rosa, começou a fazer teatro em 2013 e logo em 2005 fez sua primeira participação na companhia de Bem-vindo Siqueira, quando, já em 2006 já era protagonista da novela Vidas Opostas, com seu personagem Miguel fez também Rei Davi na Record, Milagres de Jesus e depois de muitos trabalhos na Record ele fez uma denúncia, disse que sofreu abuso sexual na emissora e outras situações constrangedoras e por isso não pensaria mais, lá no final de 2017 descobriu um câncer nos testículos e ali começou suas sessões de quimioterapia e outros tratamentos alternativos, o Léo Rosa conseguiu arrecadar 140 mil em vaquinha online. Para ajudar nos custos de seu tratamento relatando que não tinha condições, chegou a pedir trabalhos na internet para ajudar também no tratamento, em 2020 foi chamado para fazer amor de mãe na Rede Globo e foi seu último trabalho, é mais. Infelizmente seu câncer se elastrou em diversas áreas do corpo e ele então perdeu a batalha contra a doença, vindo a falecer no dia 9 de março de 2021. O seu velório e sepultamento ocorreram no Rio Grande do Sul e por pedido do ator reservado a família, e uma das homenagens foi a frase o importante é tagato era uma das frases que o ator sempre falava quando estava gravando, e foi escrita em sua coroa de flores, essa foi mais uma história a história do ator Léo Rosa obrigada por assistir. Até aqui, deixem sugestões de nomes de famosos falecidos para os próximos conteúdos, um abraço fraterno e até o próximo vídeo.